Boa minha família, mano gordinho viciando mais um videozão pra vocês aqui daquele jeitex rapaziada, então já sabe né mano, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não tá perdendo nenhum conteúdo, você também me segue no Instagram que é ativar o wanted.play, valeu rapaziadinha, meta de 20 mil seguidores lá até o final do ano, então tamo junto, fica ligado no vídeo que vai ser uma palavrinha chave até o final dele e comenta bastante pra me tá deixando aquele coraçãozinho top pra você, tamo junto e bora pro vídeo, é nóis! Boa rapaziadinha, mais um diazão se iniciando graças a Deus né família, tamo de volta aí depois de muito, muito tempo, mas tamo voltando com tudo hoje, valeu rapaziadinha, então já vamos descer aqui naquele jeitex, porque hoje o dia promete rapaziada, voltei quase agora lá do Detran mano, consegui emplacar 160, o cara me deu foi uma bronca mano, porque já passo muito do tempo de ter emplacado essa moto, mas eu fui lá, consegui desenrolar e inclusive a moto já tá emplacada aí família, e olha como é que já tá mano, devido a rabeta tá meio torta né, eu já me chamando no grau, e olha como é que a placa já ficou meio torta também família, tortão né, igual a mim rapaziadinha, cê tá louco? mas aí como é que ficou mano, muito braba tá aqui dentro, já deu um tapinha nela também né mano, porque moto é o meu xodózinho né família, aí sabe como é que é, já deixa eu sair daqui rapaziadinha, porque hoje mano, hoje é um grande dia mano, tô querendo fazer uns projetinhos loucos aí tá ligado, olha o sonatão aí na roda de ferro, tenho que mandar ele pra oficina de novo família, porque, mó doideira mano, ó esses caras loucos rapaziadinha ah não mano, eita, vixi o cara chegou foi batendo em tudo, ó, ó, mano do céu, cê tá louco? não, tem que reclamar com o síndico, na real tem que arrumar um síndico pra esse condomínio né mano, tem até que falar com os caras, mas será que o Thiago, ah não, ai meu Deus do meu Deus do céu, fala Washington, tranquilo homem, como é que cê tá, fala Dias, tranquilo mano, vamos fumar um derby mano, foi tu né Dias que chegou igual um maluco se eu tivesse criança em casa, sabe que agora eu vou ser pai né, aí eu, se você tivesse criança em casa, mãe, ela tá na sua casa, bem, na verdade né mano, tu não vai ser pai né mano, tu vai criar o filho de terceiro né, meu, que papo é esse rapaz, vai tomar os tapas aí ah não, Gordi, que papo é esse, Thiago, papo é esse, foi o papo que o meu primo Nardone falou né mano, fala do Nardone, ó ele, pegou o Bino mano, o caminhoneiro meu, vem mano, vem, 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 vem a merda que tu tá fazendo, mano, vai derrubar a casa de correr, gente, espera aí que o nosso papo não acabou não, filho, ó o papo é reto ó, começa a andar mais devagar que meu filho tá pra nascer, entendeu, eu vou deixar o moleque rodando por aqui, tu vem nessa velocidade aí, vai matar o moleque? Ué, aí, mano, tira um racha, eu e ele, tira um racha, papo é, é verdade mano, tá achando que aqui é pista de interlagos, meu, ah legal, dentro do condomínio, enquanto eu não tiver síndico, não tem regras, filho, não tem regras, não tem regras, não tem regras, não, Boa, meu, fala comigo, agora é meu momento, fala sozinho, fala, fala Nardone, como é que cê tá, meu, agora eu quero muito papo com você não, viu, primão, que foi, meu, te dei a oficina e tomei um strike, meu, aí a culpa não é minha, reclame com o vendedor, mano, tu não pagou o cara, meu, compor porque aqui não tem galantia, mano, aí o negócio é o seguinte, mano, vou ali dentro dar uma barrada, dar uma pincelada na porcelana, depois é que a gente se fala em gordolata, vamos juntos, meu, vai lá que tu só arruma problema, hein, cara, manda um beijo para o pai do teu filho, como é que é, rapá, é um beijo para o pai do teu filho, aí, mano, eu vou te falar, não gosto desse teu primo não, velho, desde o dia que vocês estão morando na minha casa sem eu saber, tá ligado? Ninguém gosta, ninguém gosta, pô, fala a boca, respeita meu primo aí, é um cara perturbado, mano, não, e aí, qual que é a boa de hoje? A boa de hoje, mano, é que eu vou falar para vocês aqui, mano, provavelmente na tua mente esse filme já passou, tá ligado? Já passou duas vezes. Então, pô, cês tá ligado que eu vou ser pai, né, pá, tenho minha mina lá. Não, não, você não, né, você não. Eu vou ser pai, mano, então. Você não, a sua mina vai ser mãe e o pai do teu filho vai ser pai. Ah, na moral, ó, vamos ver, hein, vamos ver essas brincadeiras aí. Tá mal na fita engordinhável, mano. Não, mas deixa eu falar, aí, tipo assim, mano, esse dia eu fui lá ver minha mina, tá ligado? Ela tava com o carrinho dela lá, tem um HB20, aquele West, tá ligado, sedã? Aí, pô, ela foi subir o morro, o carro deu ruim. Aí encostou o carro lá só dando pau, só dando pau, só dando pau e... Mó doideira, mano. Ah lá, mais que o responsável, ó. Tá achando que esse condomínio virou bagunça. Fala, Washington! E aí, velho, nem... Tranquilo, rapaz. Pô, velho, tu chegou tirando onda, hein, caraca. Vem que se tá o carro do Pinto, né, rapaz. Pô, velho, que bagunça é essa no meu condomínio? Nem mora aqui, tá barulhando as coisas aí, cadê o respeito, velho? Despeita meu pai, rapaz, ó. Irmão, vocês não forra, rapaz. E se o seu filho estivesse no meio da rua aí, ó, como é que ia fazer se o velho chegou barulhando tudo aí? Irmão, eu cheguei dando um cavalo de pau, não cheguei em 400km por hora, entendeu? Essa parada, entendeu? O velho tem razão, Dias. Tu tem que vir devagar, Dias. E o velho ninguém quer o que quiser. É isso mesmo, rapaz. Quem manda aqui sou eu, entendeu? Sou a polícia de chupingole. Eu que mando na polícia, eu que mando aqui, entendeu? Aí, velho, aproveitando que tu tá aí. Aí, rapaziada, chega aí, chega aí, Dias. Fecha a rodinha aqui. Ih, rapaz. Ixi, já bota o pau aí no meio, bota o pau aí no meio. Eu tava falando com os caras aqui, velho. É que, tipo assim, minha mina, a mãe do meu filho, tá ligado? Ela tá com... A mulher que engravidou e tu tá cuidando do filho dos outros. Cara, até tu, velho. Segundo o que o Thiago me falou. Pô, tá percebido. Eu acho que é um pai que cria, pô. Então... É verdade, rapaz. Aí, como eu tava falando com a rapaziada aqui, velho, ela tá com... Porque você vê, segundinho, ser adotado e seu pai que te criou. É verdade, rapaz. Vai entrar na porrada, hein, Thiago? O Thiago descobriu que Charbing é o pai dele. Que merda, hein, rapaz. Melhor ser adotado. É verdade. Aí, como eu tava falando, pô, o carro da minha mina tá ruim, tá ligado? Aí eu tava querendo ver alguma lojinha aí que tivesse um carro pra vender, pra eu poder comprar um carrinho pra ela, entendeu? Ih, rapaz, vai fazer... Quer comprar um mustangão? Dá pra ela um mustangão? Não, eu conheço um cara aí que comprou um celular de 1.200, né? Agora carro, aí a gadice já tá demais, né? Que isso, velho? Que gadice, o quê, velho? Tem que ser feliz só se vive uma vez, entendeu? É... O que o Thiago tá fazendo ali? É... Eu acho que ele é o cara dos 1.200, né? Fala, 1.200 da Bergui. Não, 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 ó, ó, ó. Cês tão me lembrando disso daí. Não é 1.200, é 1.300, é 1.300 porque eu comprei a cesta de Páscoa pra ela. Putz, ai, cheio. No dia... Não, ó, eu comprei a cesta do dia 24. Não, dia 26, foi a Páscoa 28. Tá mais no problema que eu, hein, mano? Aí, Ciliado. Gola, qual carro que tu tá querendo comprar pra menina? Então, eu por alto eu vi um golfe. Pera, pera, pera. Golfe? Não, cara. Será que a cidade toda tem golfe, cara? Ó, ó, pelos filmes da minha cabeça, Pelos filmes da minha cabeça, assim, que eu já vi duas vezes, Ele vai comprar um golfe Nazaro 20 e preto. Não, não, combina com ela, não, rapaz. Não, não, não. Com um HB20S, ó. Não, rapaz, mas ela já tem um já, velho. O que que tu tá pegando a passagem da HB20 Sedan? Tá velho, tá velho aquele carro lá, entendeu? Eu não compro uma bicicleta elétrica. Não, minha mina merece o bem do melhor, entendeu, velho? Tem, ó, já, olha só. Dias tem golfe, Pirulito tem golfe, Claudinho tem golfe. Puts, entendeu, rapaz? Sério? Eu não tenho golfe, não, tia. Tenho sim. Tem, não. Tenho. Ele tem um golfe derretido, né, o Jetta, a mesma coisa. Não, eu tenho um golfe. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos em alguma loja de carro, a gente para lá, dá uma olhada, E o carro que tiver mais bonito, a gente leva. Ah, pode ser, então. É, pode ser, então. Vamos de Subaru, então, gastar gasolina do Pinto. Demorou. Eu não vou, não. Vai dirigindo, Gordinho. Por que tu não vai? Gordinho, eu quero que você me busque na estrada, Gordinho. Fala aí. Bora, bora. Bora. Vem aqui atrás comigo, velho. E agora é Uber? Não, tu tá meio diferente, ó. Ah, quer saber? É teu vôo no Jetta. É. Bicho doido, velho. Entendi essa, né? Vô no Jetta e entra no caminhão, vai entender, né? Mas é isso, velho. Vamos que vamos. Vamos ver se a gente achar ruim, só. O do pintão que tá malado, hein, Rando. Esse pintão aqui tá da hora, né, velho. É, pô, pintinho amarelinho, né, Rando. É isso, velho. Da cabeça preta. Não é doido, mano. Vou na camacha, mano. Bora, velho. Chama, velho. Olha esse cara aqui, louco, mano. Mas cuidado, rapaz. Pelo amor de Deus. Bicho pancada lá, velho. Caraca, mano. Esse carro do Claudinho aqui, rapaz, ele morre. Tu bateu esse carro, hein, rapaz. Porra, mano, mas também é o piloto que tá na frente, esse caminhãozão louco. Ah, e o que ele tá desfilando com essa porcaria dessa bomba em cima da carrosseria ali? Ele é maluco, velho. Ele é maluco. Não dá pra entender o Thiago, não, cara. Olha lá. Ó. Tá acelerando o caminhãozão, tá estando? Tá doente, rapaz. Esse cara é muito bom, cara. Pode dar de esperar o sinal abrir, mesmo? Bora. Tem nem radar aqui, rapaz. Ô, meu Deus do céu, rapaz. Ô, tá acelerando tudo se ele sai, né? Eu vou dar um F12 nele, rapaz. Bora, meu irmão. Eita, deu uma pegada ali, velho. Eita, rapaz. Vou ter que trocar o envelope agora. Então. Aí, velho, será que tem uns carros top aí? Ah, não sei, né, rapaz. Essa local aqui de carro aqui decaiu muito, né? Pô, velho, essa aqui era boa na época do pai de Oliveira. Tu lembra dele, velho? O Oliveira, é. O Oliveira que era dono daqui, né, rapaz. É, rapaz. Aí era boa. Ah, filho dele deve tá grandona aí, velho. Rapaz, mas aí tá gatona, hein? Já era bonitinha, né, rapaz. Tá ligado que esse pai é um boa, né, velho? Mas, meu irmão, tá vendo agora que ela tá aguentando nem com a tua, rapaz. Os outros que teve que engravidar ela pra você. Vamos ver agora a tua cara. Tá de brincadeira, mano. Deu parar a tua vaga aí, velho. O carro é do Claudinho, meu irmão. Sobe os vidros, hein, rapaz. Aí, ó. Caraca, que doideira. Olha isso, rapaziada. É o carro do cara. Amarelão, mano. Nem se destaca, né, mano? Deixa eu prestar a porta aqui, ó. Aí, ó. Cê é louco. Bravo, rapaz. Aí, mano. Bora lá. Olha o cara cantando pra esse caminhão velho ainda aí, ó. Tá difícil, é, meu irmão? Aí, vai vender limão no Seasa, rapaz. Cara, é tudo enferrujado, hein, Thiago? Tu tá um vagabundo, hein, rapaz. Aí, velho. Ah, Bordinho. Uma preguiça de ir reformar. Pai, cadê o Dias? O Dias ficou na esquina. Ixi, já foi o ponto, né? Fazendo proclama, né? Na moral, vamos entrar. Ó, tem uns carrinhos bacanas, hein, ó. A Meca, a Maroc, o Fusion, se é louco. Ué, o Leicic botou o Onix pra vender, rapaz. Ih, rapaz. Será que a Ana fez ele botar o carro pra vender, velho? Será? Não sei, rapaz. Acho que não. Não duvida, hein? Ó aquele Nibus ali, velho. Ó, aquele é brabo, hein, rapaz. Bem feito esse carro, bem modelado. Se é louco, querendo vendedor. Salve, salve, meu rapaziadinho. Suave, 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 parceiro. Como é que tá suave, parceiro? E aí, da hora? E aí, chefão, de boa, mano? Tranquilo? Jesus Cristo? Quer dizer, salvador, parceiro. E aí, primeiro, então, parceiro. A música não tava dando muito certo, certo? Aí eu tive que ir pra outros ramos, tá ligado, parceiro? Ah, essa aqui é minha concessionária. PDM é Primeiramente, Deus e Moto. Ah, e sim, cachorro. Ele tá escrito Premium Deluxe Motorsport. É que eu tô esperando chegar em comenda das letras novas, parceiro. Ah, entendi. Tá vendo? Então, mano, é... Mas e aí, meu parceiro, como é que eu passo a entrada pra vocês aí, certo? Certo, mano. Tô querendo comprar um carro pra minha mulher, tá ligado, mano? Aí eu queria ver qual que tu tem opção, hein? Pô, pra mulher, parceiro. Nós temos aqui, né, as opções que o pessoal mais costuma levar, certo, velho? O que é o quê? Tem ali, ó, tem Onix, tem Nivo. Eu salvador, nem te falo, mas ó... Olha aí, parceiro. O quê? Não tem I, parceiro. Ele aqui, ó, ele. É. É, putz, então... Eu acho que... Pra você... A melhor opção tá essa aqui, ó, parceiro. Vamos lá ver. É aqui, já que ele é boa e tem que ser um carro com o teto bem alto, né? Ah, que papel é esse, rapaz? Tu me respeita, hein? Pô, desculpa aí, parceiro. É só pra não criar intimidade de vendedor e cliente, certo? Entra na porra. Mas, parceiro, o bagulho é o seguinte, ó. Esse carro aqui, ó, que tá mais saindo pra gente... Você tem que olhar atrás de você, parceiro, ó. Olha... Vai ter croezinha bacana, hein? Você é louco curtinho, mano? Essa aí, parceiro, ó, essa aí tá tudo equipado, tem... O som é da bitch, não sei o quê. O carro tá dica do baile, parceiro. Aí, velho, o que que tu acha? Não sei não, hein, rapaz. Eu acho que é muito dinheiro pra você gastar com mulher, né? Pô, velho, velho. Mas esse aqui é mó merreco, assim, ó. Tá saindo mó baratinho, certo? Aham. Baratinho quanto? Esse aqui tá pela bagateira aí de 150 mil real. Ai, eita, mas tá pesado, hein, mano? 150 mil eu gasto toda uma semana botando gasolina na minha pote. Pô, só que o negócio é o seguinte, ó. Promoção exclusiva da semana de inauguração, certo? Se você trazer uma cocotinha pra nós aqui pra loja, pra poder usufruir, e ele atrás trocar uma ideia comigo, tá ligado? Aí o carro sai com 50% de desconto, parceiro. É, agora a gente já liga pra tua mulher, pô. Não, velho, chega aí, chega aí. Pera aí, pera aí, eu vou deixar isso aí, mano. Tranquilo, parceiro, vai lá. Chega aí, velho. Com vontade. Tu escutou o que ele falou, né? A cocotinha, pá, pum, pão doce. Ah. Então, não teria como o senhor me ajudar nessa, não? Rapaz, eu tenho vontade de algumas pessoas, mas não sei se elas vão querer. Não, velho, velho. É que tu não tem uma outra personagem, assim, a véia. Rapaz, tu tá... Tu toma vergonha na tua cara, rapaz. Tu quer que eu me vista de mulher pra seduzir essa coisa feia o Kiko, rapaz? Então, velho, o carro é pela metade do preço, é pro seu netinho andar, entendeu? Meu netinho vírgula, né? É, então, velho. Pô, mas o que você acha, velho? Dá uma moral aí, entendeu? Rapaz, rapaz. Ah, espera aí que eu vou procurar uma loja de roupa. Mas tu, ó, vai tomar um pau, hein, rapaz. Esse bagulho não é legal, não, hein? Aí, parceiro, tô vendo os vídeos aqui pra você poder levar o carro bonitão, hein, parceiro? Não, demorou, demorou. Vamos trocar a ideia aí e ver o que a gente fecha, mano. É. Vamos embora. Vamos embora.